Olá rapaziada que me segue aí no YouTube hoje você está vendo aqui a loucura do jd é isso aí tá quando massa com a a jamais visto aqui nesse canal jd se você gostou metida dando like aí porque você vai ver como é rápido e fácil e joga até na parte mais alta aonde eu não alcanço por causa que eu sou muito alto demais né brincadeira a parte mas vamos por vir aí vamos ver aí como é muito fácil e prático chapar massa com a pá jamais visto no canal jd se você não esquece nacional do canal dá um joinha ativa o sininho que você não ativado e sabe o que acontece jd porque quem assiste o Jd realmente que aprende sou eu e também é você rapaziada pedi para todos vocês assistirem esse vídeo compartilhe seus amigos nas redes sociais no grupo do WhatsApp nas páginas do Facebook onde dá conhecimento a mais pessoas a pá não né sair é uma vanga e aí E aí E aí Chapão no massa com a pá? Ou seja, com a vanga? Olha só Sabe por que eu consegui fazer isso? Porque a massa ficou cremosa Ficou a massa bem cremosa Então facilitou, né? O preenchimento e o armamento dela com a pá Agora, o que eu usei? Olha só o segredo Eu usei o Chapin Skin Flex da Dry Leves Um ótimo produto Por que eu usei? Deixou a minha massa mais elástica, ok? Não vai haver fissura no meu emboço Ou aquelas trincas, aquelas rachadurazinhas Parecendo um caço de tartaruga Onde encontrar? Tá aparecendo aqui o site Aqui embaixo Se você vai comprar com código de discão JD É só digitar JD5 Esse código aí é especial pra você Escrito JD Pra mais informação Desce tudo aqui na descrição do vídeo Todos vocês Descem na descrição do vídeo Que vai ter mais informação Sobre esse produto, ok? Então aqui, rapaziada Ficou fácil De rebocar De chapar massa na parede Porque eu usei O produto Chapin Skin Da Dry Leves Um ótimo produto Eu recomendo Eu garanto Não se esqueça Se inscreve no canal Compartilhe pra todo mundo aí Face WhatsApp Instagram Sai divulgando pra todo mundo Que esse empreendeiro É muito louco Valeu!